Fala, tio Chico, boa noite. E aí, Malone? Boa noite a todos da live. Mais uma vez, um novo anúncio e mais do mesmo. A majoritária do mercado colocando o preço de cinderela, literalmente de forma a servir de clickbait, para os mais emocionados já estarem amanhã na concessionária, vendo qual a possibilidade de viabilizar, se vai ser pelo pagamento na totalidade, se vai financiar. Então, o senhor vai fazer um consórcio, pensando no lance, para pegar a moto o mais rápido possível, pagando o preço que eles querem. Haja vista até aquele rapaz que o senhor publicou um comprovante que ele já tinha passado antes do lançamento. Pagou R$ 34 mil. R$ 34 mil, alguma coisa do tipo, no cartão, para um concessionário específico da Honda, para quando a moto chegar, se ele ser simplesmente o primeiro a ter ali a moto. É muita sacanagem com o brasileiro, literalmente. E, infelizmente, vai acontecer mais do mesmo também, a partir de amanhã. Então, quando já estiver disponível as vendas, já vai ter gente nos concessionários querendo comprar a moto. Como o amigo bem diz anteriormente, por preço que quer, por preço que eles queiram praticar, e vão vender. Mas o que me deixou muito feliz, e eu tenho acompanhado assim, o senhor hoje até publicou uma atualização, parece que, salvo engano, da nova SHI, da Shinerai, e eu torço para que isso permaneça, essa evolução das outras marcas, que não sejam as binárias, para fortalecer essa competitividade no mercado, para, tirando a força desse pessoal que manda no mercado, literalmente, e faz suas práticas abusivas, né? Porque esses valores para uma moto que, literalmente, como o senhor falou, não vale o preço, mas que sabe o que vão pagar. Só deixando aqui, peço desculpa até pelo áudio longo, mas... Não, mas legal, gostei. Pegando como exemplo aqui, um paralelo, o Luiz Barsi, que é o maior acionista, pessoa física hoje no Brasil, é um senhor, que até pouco tempo atrás, ele recebia, pelas ações, um milhão e quinze de dividendos por dia, e que o carro que esse mesmo senhor possui, sendo um bilionário, como é, é um Passat Variant, né? Então, ou seja, até quando a gente vai precisar manter esse status de sempre comprar o item mais caro, sempre comprar a moto mais cara, ou da marca específica, para falar que tem? É, é difícil, né? Não dando, assim, valor nenhum ao sacrifício do trabalho do brasileiro, que não é fácil, né? Literalmente rasgando dinheiro, pagando literalmente pela aparência. É lamentável, mas, peço desculpas pelo áudio longo aí, mas é muita coisa, né, que deixa a gente chateado e a gente não deslumbra melhora nenhuma, né? Vamos torcer para os concorrentes aí se fortalecerem cada vez mais e fazerem lançamentos atrativos e dando condição, né, para o consumidor, para conseguir comprar a moto pelo menos com segurança. Peço desculpas mais uma vez pelo áudio longo, Tati Chico. E estamos aqui atentos aí, sempre, e tentando extrair o máximo aí do aprendizado que a gente tem diariamente com o senhor. Muito obrigado aí. Adorei seu comentário, Malone, um beijo para você, eu gosto muito de ouvir as críticas de vocês, tá? O Malone, ele se estendeu, eu prefiro que vocês façam críticas mais sucintas, tá? O Malone, ele fez um áudio muito longo, mas eu gostei muito do que eu ouvi, tá, Malone? Eu fico muito feliz, eu sei que o meu público é qualificado, por isso que eu estou aqui todo dia, meu público é soda, vocês são qualificados, vocês têm, quando eu falo para vocês um conteúdo, eu falo de coisas que vocês pouco veem em canais, eu fui o primeiro canal a falar de mercado, de motos, mercado, mercado mesmo, falar mais profundamente de mercado, fui o primeiro canal de moto do YouTube a falar isso, hoje eu vejo que já tem canais falando muito de mercado, mas quando eu comecei a fazer isso, ninguém falava disso, falava de cor, de adesivo, e de lançamento, e está tudo certo, e lia a ficha técnica, eu não estou fazendo crítica de quem lê ficha técnica, mas era só isso, e ninguém se aprofundava, porque isso não era do interesse do brasileiro, então eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer isso, eu falo isso, porque eu não vou ficar aqui dizendo assim, não, nós, a gente, a gente, o baralho, eu comecei a fazer isso, não foi fácil, até eu buscar um público que realmente quisesse ouvir isso, como a gente ouve um telejornal que é das 22 horas, ou você que assiste o dia inteiro esses canais só de informação, ou você que se interessa por um conteúdo mais voltado para o mercado, eu quero atrair esse público para cá, o público mais maduro, sejam jovens, mesmo que você que seja um jovem de 20 anos, mas um público mais maduro que quer entender o porquê de algumas coisas, e não simplesmente, e eu não estou desmerecendo, mas simplesmente pegar a ficha técnica ou a cor e dizer, esse aqui é o lançamento e está tudo certo, a moto é legal, a gente vai muito além disso, então eu respeito muito vocês como público, e eu fui o primeiro a lançar esse tipo de conteúdo aqui, antigamente não tinha isso, meu canal vai completar há sete anos agora em fevereiro de 2024 e ninguém fazia isso, ninguém era crítico de moto, por isso que eu pago o preço de montadoras não gostarem de mim, eu não ter um público muito grande, porque eu desagrado muito as pessoas quando eu vou fazer uma crítica à moto, e eu faço a crítica à marca, ao modelo, e não às pessoas, então quem compra fica muito incomodado, então quando eu ouço uma crítica dessa, uma análise como essa do Malone e muitas pessoas como vocês participando da live e falando isso, eu fico muito feliz, porque eu vejo que eu peneiro o público, então aqui não é público de moleque, aqui não é público de gente alienada, eu digo o público que está aqui, todos os dias são mais de 600 pessoas, de segunda a sexta, por dia, são mais de 600 pessoas, todos os dias, então é um público que vai crescendo, as pessoas vão se interessando, jovens que estão vindo para cá, jovens de 18 anos querendo ouvir isso, entendeu? Então a gente está mudando o mercado e não se muda de uma hora para outra, a conscientização ela vem da base, então muitos dos jovens que estão agora assistindo, que tem 18 anos, daqui a 10, vão ter 28, vocês que estão aí com 30, vocês vão estar com 40, então vocês já vão estar muito mais informados, porque a gente começa com essa centelha da informação e vocês correm atrás, vocês vão assistindo outros conteúdos, outros criadores de conteúdo que vão falando disso e isso vai se disseminando porque outros criadores de conteúdo que vão começar agora, eles vão ver assim, pô, tem aquele cara lá, o Chico Sepúlveda, que ele fala de mercado de moto, pô, eu vou falar disso porque eu gosto disso, eu estudo mercado, eu sou formado em alguma coisa voltada a isso e eu vou trazer essas informações para algo que eu amo, que é moto, então cada vez mais vocês verão canais falando de coisas mais profundas, mercado, geopolítica, economia global, economia voltada ao motociclismo, educação financeira, tudo que vocês veem aqui há sete anos, eu não digo sete anos porque eu não falava disso há sete anos atrás, mas eu falo disto aqui há pelo menos cinco, cinco anos que eu falo dessas coisas mais de mercado, cinco anos, eu passei dois anos fazendo conteúdo de review, muito conteúdo de educação de direção defensiva, muito conteúdo de review e de cinco anos para cá eu voltei mais meu conteúdo para crítica, análise, para falar de mercado, educação financeira e eu vejo hoje o resultado disso é que é um público engajado, um público que retorna, um público que é qualificado e eu quero isso, o público que não é qualificado a gente deixa para ficar só vendo conteúdo e vai embora e não se mantém no canal e não troca ideia, então muito obrigado viu Malone, parece que eu estou falando coisa que não tem nada a ver, mas eu quero mais elogiar ao seu posicionamento que representa os meus inscritos, que é o posicionamento analítico, é ter uma análise, um senso crítico, analítico das coisas, eu fico muito feliz quando eu ouço esse tipo de comentário, me deixa felizão, eu fico todo pimpão, e vocês mandam muito bem, porque vamos lá, se fosse um se fosse um sofrimento estar aqui todo dia, eu juro que eu não estava, os meus amigos mais próximos, eles falam assim, engraçado, que você tem muita pergunta igual todos os dias, mas a abordagem é diferente, vocês que estão aqui todo dia, vocês percebem que as perguntas são parecidas, mas a abordagem de cada uma é diferente, porque cada um tem sua vivência, então dá para a gente abordar vários assuntos, as motos se repetem, as situações se repetem, mas a abordagem é diferente, cada um tem sua vivência, então dá para a gente ter um conteúdo infinito aqui, e cada vez mais a gente vai aprofundando, a gente vai trocando ideia, a gente vai falando de mercado, vocês vão entender o quanto o mercado global afeta, a crise econômica global afeta o nosso mercado, e o quanto o nosso mercado fechado nos prejudica, e outras questões menores, que a gente talvez não enxergue, isso tudo prejudica, então como é que vocês iriam, vocês nunca vão ver um conteúdo desse que eu fiz uma análise dessa da Saara 300, vocês não vão ver em nenhum outro canal, nenhum outro canal, porque eu perco mais tempo, não é perder tempo, eu vou me corrigir, eu invisto o tempo falando em questões de mercado, e tentando justificar alguns posicionamentos, que não quer dizer que eu esteja certo, mas é uma análise, se eu tivesse certeza do posicionamento da Honda, eu traria aqui o pessoal da Honda e falaria, tá, qual foi o posicionamento de vocês? E se eles quisessem jogar aberto com vocês, que eu duvido, porque eu acho que eles não falariam isso em público, eles diriam, olha, a gente decidiu, eles nunca fariam isso, tá, a gente decidiu manter os custos operacionais, maximizar o lucro e não mexer na moto para a gente poder ter mais competitividade e manter a nossa lucratividade, porque a gente vende essa moto, não somente para o varejo, mas também para licitações. Vocês acham que a Honda vai falar isso? Vocês acreditam mesmo que a Honda vai falar isso para vocês? Então, o que que a gente, o que que cabe a gente especular, cavar, buscar essas ideias e a gente vai trocando ideia e alguns de vocês vão dizer, não concordo, eu não concordo com o Sepúlveda, mas não é dizendo assim, esse cara é trouxa, não sabe de nada, é um zerda, não, é você em casa pensar assim, eu não concordo com você, Sepúlveda, eu penso isso, 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 aí o que que você pode fazer? Você comenta, vem no comentário do corte, da live, ou participa aqui da live, manda um áudio e você vai ter seu espaço, sua voz ativa para você dizer o que que você acha, eu dou essa oportunidade a todos, mas, contanto que respeitem o meu ponto, que é a minha ideia, então eu vou muito mais profundo na questão do mercado, por que que a Honda manteve essa moto muito próxima à antiga XRE, por que que ela não avançou no motor de 30 cavalos, eu não vou ficar falando ah, porque a moto é ótima, a moto agora tem 24 cavalos, vírgula 8, câmbio de 6 velocidades, olha como ela ficou linda, é isso aí pessoal, a moto ficou legal, esse é o lançamento da Honda, é o que você vai ver em 90% dos canais, então eu prefiro investir em coisas muito mais complexas, para fazer o meu diferencial, e não é fácil, porque nem todo mundo está afim de ouvir isso, a pessoa ela quer só absorver lá o óbvio, dizer ah, esse cara fala muita groselha, e aí eu peneiro, eu filtro o meu público e digo não, eu não quero essa galera que só olha e, eu não quero isso, eu quero uma galera mais qualificada, a galera que vai ter um senso crítico, o pessoal que vai dizer não pago por isso, mas eu achei legal, então eu acho que esse é o diferencial que eu tenho aqui no meu canal, eu estou no caminho certo, tá, e eu vou peneirando o meu público. Tchau.